Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a playlist infinita e hoje, finalmente, depois de dois anos de espera, vamos falar sobre... Viúva Negra. Exatamente. Mas olha só, antes de qualquer coisa, o que você vai fazer? Você vai se inscrever aqui embaixo, clicar no sininho para ativar as notificações e deixar aquele gostei. Depois do vídeo, o que você faz mais? Você deixa um comentário aí, conta para a gente o que você achou do Viúva Negra. Não precisa nem ser depois de ver o vídeo, pode ser o que você quiser e também vai nos seguir nas nossas redes sociais. Que estarão aparecendo por aqui. E é isso, vamos para o filme. Cara, no ano de 1988... Não, a gente não está esperando desde 1988. O U2 lançou uma música que era o lado B do single de Desire, que a Desire está no Red Wing Hum. E aí saiu como single. E aí depois, no comecinho dos anos 90, eles lançaram essa coletânea aqui. Deixa eu tirar aqui, não sei se dá para vocês verem. Também tirando, não sei se vai dar para ver do mesmo jeito. Que é... Nossa, desmontei a caixinha. Calma, cara. É que é um CD duplo, ele desmonta fácil. Que violência. Esse CD aqui, que é uma coletânea dupla. Tem os maiores sucessos do U2 entre 1980 e 1990. E o segundo CD é só lado B, umas raridades, umas paradas assim. E o nome dessa música aqui... Na verdade, eu nem assisti o filme para pensar nessa música. Você já pensou antes e assistiu o filme? Você já pensou antes, porque o título da música é... Hallelujah, Here She Comes. E ele começa, né? No comecinho da letra, ele fala que ela está vindo vestida de preto e vestida para matar. Que ela nasceu no lado errado da cidade. Então, assim, é uma letra muito bacana, que não tem absolutamente nada a ver com o filme. Mas, Hallelujah, Here She Comes, né? Finalmente chegou. Glória, glória e hallelujah. O filme é Viva Negra. Crê em Deus Pai, cara. Porque, olha, ele chegou aqui no dia 8 de julho, chegou no cinema. Dia 9 no Disney Plus, para quem tem o Premier Access, que é você pagar 70 paus de um filme. E parece que, se não me engano, é dia 25 de agosto que ele chega aí para todo mundo. O Disney Plus aberto lá para todo mundo. Bom, a grande questão é que esse filme está muito atrasado, né, cara? Porque a Viúva Negra foi apresentada no Universo Marvel no... Segundo Homem de Ferro, né? Segundo Homem de Ferro. Ela é a terceira Vingadora a aparecer. O primeiro foi o Homem de Ferro, no Homem de Ferro 1, de 2008. Depois foi o Hulk, que ainda era o Edward Norton, nem era o Mark Ruffalo ainda. E depois já veio o Homem de Ferro 2 e tem lá a Viúva Negra. Só que faltou esse desenvolvimento dela, né? Cadê? Ela ficou sendo coadjuvante em um monte de filme. E aí depois veio o filme do Thor, veio o filme do Capitão América. E ficou só ela e o Gavião Arqueiro sem filme de origem. Beleza, né? Até aí tudo bem. Mas a grande questão é justamente que parece que não foi dada importância para uma heroína, que era a única mulher entre os Vingadores. E aí, de repente, a gente vê. Veio o filme da Capitã Marvel e não teve o filme da Viúva Negra. Inclusive, tô até com a minha camisa do Capitã Marvel aqui, porque eu também não tenho camisa da Viúva Negra. Veio o WandaVision, que, vamos ser sinceros, o WandaVision, a Wanda, é muito mais importante que o Visão. Muito mais. E cadê a Viúva Negra? Nada. Na verdade, o filme da Viúva Negra era para ter estreado antes de WandaVision. Na verdade, Loki era para ter estreado antes de WandaVision. Mas não estreou por quê? Pandemia. Quer dizer, Viúva Negra já estava aí 10 anos atrasado e ainda atrasou mais. Por causa da pandemia. Porque não tinha cinema e tudo mais, né? E o que a gente tem nesse filme, gente? A gente tem a Marvel clássica, a Marvel lá do comecinho, parece, voltando depois do fim da fase 3. O fim da fase 3, que foi com Homem-Aranha Longe de Casa, que funcionou como um epílogo do Vingadores Ultimato. A ideia é que Vingadores Ultimato fosse o fim da fase 3, mas Homem-Aranha acabou sendo. É, para fechar a linha aqui, só um bom filme. Exato. E Viúva Negra não é nem da fase 3 e nem da fase 4. É, vem falar da fase 2, né? É, não, é, ele vem para frente, né? Não é nenhum dos dois. O filme se passa entre o Capitão América Guerra Civil, que é quando um grupo de heróis acaba ficando foragido, inclusive Viúva Negra, obviamente, e o Vingadores Guerra Infinita. Então se passa entre esses dois filmes. É um filme que eu poderia dizer que é mais pé no chão. Por que mais pé no chão? Por que é um filme de espionagem? Isso, já no começo, esse lance de ser um filme de espionagem já me remeteu muito àquele climão de espionagem clássica que aparece muito no Soldado Invernal, né? Exatamente. Exatamente. Acho que são, em termos de assunto, talvez, são os dois filmes mais próximos dentro do universo Marvel. E quando eu falo pé no chão, gente, pé no chão dentro do que o universo super-heróis permite, né? Só que ele não se aprofunda, Viúva Negra não se aprofunda tanto no tema espionagem quanto o filme do Capitão América de 2014. A gente tem agora, cara, a primeira diretora no universo Marvel, que é a Kate Shortland. Cara, assistir esse filme me deu mais vontade de assistir Os Eternos. Por quê? Porque nos Eternos teremos a Chloe Zhao como diretora e o que eu espero é que a Chloe Zhao dê ao filme dela o que a Kate Shortland não deu, que é a identidade. Cara, ela dirigiu o filme, você tem a primeira diretora dirigindo um filme como protagonista feminino, ou melhor, duas, mas não tem uma identidade lá. Não existe essa identidade. É, peca muito nisso. O que a gente tem lá? Um filme com boa cena de ação, só que cena de ação que eu poderia considerar um tanto quanto genéricas. Aquela cena com corte rápido ali, que, sei lá, eu preferia, eu acho que todo mundo, né, tem gostado mais de cena, mas estilo John Wick, com um pouco menos de corte. Sim, mas o uso do CGI também eu achei muito mal feito, mas assim, tinha horas que você aparentava ser CGI, você via assim e falava, meu, isso aí é CGI puro. Tudo bem, que... Engraçado porque eu não tive essa impressão. Nossa, eu tive essa impressão, assim, como se alguns cenários tivessem meio esticados, assim. Não era um negócio que parecia muito físico mesmo. Eu tive essa impressão, quando eu assisti o primeiro Capitão América, que tem uma cena, aquela cena que eles estão dentro do... Não é um arsenal, é... Que o cara tá saindo com o avião. Aquilo lá, é CGI, mas... Hangar. Hangar, obrigado. Eles estão saindo do hangar, o Cabral Vermelho tá decolando. Ali, você consegue perceber que é CGI. Eu senti essa... Eu tive essa mesma sensação. Farei um comentário agora bastante pertinente. Gente, esse filme... Ó, sinceramente, eu não tive essa percepção. Ou seja, aí não foi uma coisa que me incomodou. Mas, isso que você tá falando, esse filme, ele parece um filme feito em 2010. Exatamente. Sabe, a Marvel mudou muito de 2010 pra 2019, que foi o nosso último encontro com a Marvel nos cinemas. Só que esse filme a gente não viu no cinema também. A perspectiva de ver na tela grande é outra, mas... É, então... Mas é por isso que eu achei... Que eu tive esse estranhamento. Porque ele, por parecer um filme que foi feito em 2010, a gente viu o Ultimato no cinema. Ó, aquele cenário do final ali, que é muito CGI, eu não senti... Eu não tive a mesma sensação que eu tive com esse filme, entendeu? Bom, considerando que esse filme aí faz dois anos que era pra ter estreado, quase. Um ano e meio. Dava tempo deles ter melhorado isso, já que ficou lá mesmo, né? É, então. Bom, galera, dito isso, vamos considerar esse filme assim. Ele é uma sucessão de alguns acertos e alguns erros. Alguns acertos e alguns erros. Vai acontecendo isso no filme. O que nós temos ali? A gente tem a fórmula Marvel, que a gente já conhece. O que é essa fórmula Marvel? A gente tem boas cenas de ação, a gente tem aqueles momentos ali mais... Com tendência a quase um melodrama. E o alívio cômico. Bom, sobre a cena de ação, é isso que a gente falou, mas com um destaque, vamos dar um destaque aqui muito pertinente pra primeira luta entre a Natasha e a Yelena. A Scarlett Johansson, nossa já conhecida Viúva Negra, e a Florence Pugh, que é a irmã dela. Galera, é o seguinte, daqui pra frente, o que a gente vai fazer? A gente vai soltar alguns mini spoilers, spoilers não muito graves assim, tá? E vamos deixar pra soltar um spoiler violento lá no fim do programa. Sim. Aí vou falar um spoiler bem violento mesmo, porque eu preciso falar desse negócio que tá aqui engasgado no meu peito. Mas enfim. Mas acho que esses mini spoilers assim não vão mudar a sua experiência. Considerando que teve uns 80 trailers. É, então. E é muita dessas coisas que estão no trailer, né? Mas não vai afetar a sua experiência no total. Sim, mas a Yelena, no caso ela é a irmã da Natasha, não irmã de Sam, elas foram criadas juntos por um casal falso, um casal da KGB, né? Que é o David Harbour e a Rachel Weisz. Cara, já indo pra questão aí da cena, da coisa mais melodrama e tal, eu não comprei essa família. Eu também não, cara, mas por um motivo, assim, muito pontual ali, que eu acho que foi uma atuação boa, mas eu me senti incomodado com a Rachel Weisz em alguns momentos. Cara, eu me senti incomodado pelo fato da Rachel Weisz não tá, parece que dando tudo que pode ali. Mas eu vou guardar essa informação pra daqui a pouco. É. Vou falar do David Harbour primeiro, porque basicamente a função dele é ser o alívio cômico. O que? Ele faz bem, mas, né? Mas, cara, você não precisa. Esse filme não é uma comédia. Ele não é o filme do Homem-Formiga, que tem personagens lá que são só pra fazer piada. Só que numa comédia, beleza. Num filme de espionagem, ou você faz uma coisa, mas tendendo mesmo pra comédia, ou você coloca piadas ali em momentos pontuais. Você não precisa ter um personagem pra fazer isso. Porque, de repente, você vê o personagem no começo do filme lá, mostrando como ele é forte, que vira um carinhão lá, né? Sei lá, um negócio pesado. É. E eu não lembro o que que é. E aí, depois, mostra ele, quebra de braço. Ele quebra o braço do mano, mas essa força dele não é usada de verdade pra um fim narrativo, sabe? Porque ele só serviu pra fazer piada com aquele sotaque horroroso. Nossa, horrível isso. Acho que sotaque, assim, nenhum tava bem feito. Não, mas é porque não precisa ter, velho. Os caras cresceram em Ohio. Cresceram não. A menina, no caso, né? A Yelena cresceu em Ohio. Tá, depois ela foi pra Rússia, beleza. Mas, e os dois, a Rachel Weisz e o... David Harbour. Esqueci até o nome, cara. Eles passaram o tempo da vida fingindo que eles eram americanos e tudo mais. Como que o cara precisa falar com aquele sotaque maluco lá? Um negócio doido. Mas é, nessas... Quando eles... Depois desse reencontro que tem a Yelena com a Natasha, elas têm que meio que reunir a família por motivos que serão mostrados mais pra frente. Por motivos de logística. Exato. E aí, elas entram nessa empreitada de buscar o David Harbour, né? Aham. Cara, a hora que elas entram no... Elas pedem um jato pro cara, o cara chega com um helicóptero mó zoado. Sim. Cara... Até porque nós não... Vamos fazer a defesa do cara aqui que nem sei o nome. Ele não teve tempo. É. Cara, aquele personagem também não serviu pra nada no filme, né, coitado? Tadinho, ele é tipo Severino, faz tudo. Mas ele deve ter ganhado... O ator, no caso, deve ter ganhado a grana boa pra fazer essas três aparições que ele tem no filme, né? Porque, mano, aquele cara, ele fez The Handman's Tale. Uhum. Eu olhei pra cara dele e falei, pô, de onde que eu conheço esse cara? Aí, lembrei. Mas, mano, esse cara teve um contrato mais louco aí, porque ele não precisou nem de figurino, porque a roupa dele é a roupa normal. Apareceu lá três vezes, deu um sorrisinho lá e pronto. Na hora que elas entram no helicóptero e buscar o David Harbour, que é o Guardião Vermelho... O Guardião Vermelho, que tem uma hora que a Florence Pilgrim chama ele de Dynamo Scarlet, que é um outro herói. É um outro cara. Porra, Capitão Vermelho. O Guardião Vermelho. É, até mudou os nomes. Mas, cara, ali eu... Se tivesse começado a tocar Back in the USSR, desse maravilhoso disco, é a segunda vez que eu falo numa música desse disco aqui no canal. Você falou esse disco aí no primeiro programa. É, né, que é o álbum branco dos Beatles. Cara, se começasse a tocar essa música ali, ia dar um clima muito legal. Pior que dá mesmo, porque essa música é a que abre esse disco, no caso. Ela é bem agitadinha, ia combinar com a cena. É, tipo, estamos indo viajar... Realmente, é um clima meio de viagem ali até lá. Achei que ia casar muito, cara. E a cena foi muito boa. Cara, eu acho que, assim, sem meio de errar, todas as cenas de ação desse filme são boas. Embora algumas pudessem ter até sido um pouco mais bem desenvolvidas, mas vou falar daqui a pouco, né? Bom, sobre a questão dramática do filme, cara, o passado da Viúva Negra é naturalmente dramático. A gente sabe disso. Só que a gente já tem o passado do Hulk, a gente já tem o passado do Mente Ferro, a gente tem tudo, né? E a gente não tem a história dela. Então, finalmente, surge um filme em que Natasha Romanoff possa ser apresentada como uma personagem de verdade. E não apenas como uma espiã sensual, como ela parece, no Homem de Ferro 2, né? E aí vem a cagada monumental que eu acho, que é no Vingadores, no primeiro Vingadores, delinear ali que poderia ter um romance entre ela e o Gavião Arqueiro. Sim. Tá. Não fez o menor sentido, porque química entre os dois ali não existe. E aí eles tentaram consertar isso, e até funcionou mostrar que os dois têm uma relação de amizade. Depois, no Vingadores, era de Ultron. Só que aí inventaram que ela tem que ter um par romântico. Resolveram fazer um par romântico dela com o Bruce Banner, velho, com o Hulk. Que é a pessoa mais que menos namorável de todas, né? E isso tudo nas mãos de quem? Nas mãos do bendito Joss Whedon, que faz aquela cena grotesca do Bruce Banner caindo atrás do balcão do bar lá, com a cara nos peitos da Natasha. Sabe, cara? Nossa, cara. E a relação dela com o Bruce Banner, na boa, só tem momento constrangedor. Nossa, eu não consigo lembrar de um momento que não seja. A única coisa que serviu pra alguma coisa foi ela fazer lá a espécie de canção de Minar lá pra ele voltar, mas esse momento não serviu. O que serviu foi o Thor fazer piada com isso no Ragnarok depois, sabe? É o Taika Waititi dando alguma dignidade cômica pra um momento extremamente constrangedor. Nossa, que palhaçada. E o Taika Waititi faz isso perfeitamente. Exato. Ele tem um timing, faz piada muito bom, né, cara? Ele tem, cara. Agora você pega assim, ó. É o Taika Waititi, é o James Gunn, sabe? São os caras que fizeram filmes da Marvel com identidade. Então, ô, por favor, Kevin Feige. Você deixou a Chloe Zhao trabalhar, né? Você deixou ela fazer o filme dela, né? Por favor. Porque, putz, grila, velho. Tem tempo pra ser bom esse filme, cara. Tem. Esse filme, no caso, Os Eternos, né? Exato. Agora, a Scarlett Johansson, na boa, não tem que provar mais nada pra ninguém. Há muito tempo. Há muito tempo, né? A mulher já era uma grande atriz, no mínimo, no mínimo, desde Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, que é de 2003. E3, que foi o filme que deu mais visibilidade pra ela. É o primeiro filme dela como adulta. Porque, não sei se você sabe, a Scarlett Johansson, ela é atriz mirim. Ela começou muito criança ainda. Depois, ela fez uns filmes meio adolescentes ali. Ghost World, é um filme muito bom com ela. E aí, depois, ela foi pra fazer cinema adulto mesmo ali. E estreou com a Sofia Coppola. Depois, ela foi fazer uma cacetagem de filme do Woody Allen. Fez filme do Christopher Nolan. fez um monte de coisa até se tornar essa estrela de ganhar muito dinheiro. Quando ela entra no universo Marvel, né? Exatamente. Porque ela já era uma grande atriz. Mas não sei se eu poderia dizer que ela era uma estrela. No sentido de encher no nariz de dinheiro. Agora, por que justamente a única mulher entre os Vingadores não ganhou um filme solo? Demorou tanto. O que eu tô querendo dizer? Que esse filme não seria uma prova da relevância da Scarlett Johansson. Mas uma prova da relevância da personagem. Da personagem, exatamente. Porque ela é uma personagem muito rica, se quiser dar essa riqueza pra ela. Muito mais rica do que o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro tem umas HQs interessantes. Agora, velho. Tipo, sei lá, de 10 anos pra cá. A Viúva Negra, ela já vem crescendo faz mais tempo nos quadrinhos, né? E assim, o Gavião Arqueiro vai ganhar uma série aí, né? Então, tá. Tudo certo também. Deram uma série pra ele. E só falta a série dele ser muito boa. Não, eu quero que seja muito boa, tá, gente? E a Viúva Negra tem tido esse filme com tantos defeitos. Então, assim, o que eu posso dizer? Que esse filme, ele começa a corrigir o problema das mulheres no universo Marvel. Você tem o filme da Capitã Marvel. Que deu muita bilheteria, mas foi muito criticado. Foi criticado pelos motivos certos e foi criticado pelos motivos errados também. Você tem, como eu já falei, WandaVision. Que deu ali o destaque merecido pra Wanda, pra Feiticeia Escarlate, que não tinha tido nos filmes também. É, ela aparece... Ela tem muito pouco tempo de tela em todos os filmes que ela aparece. Que é no... Basicamente, no Era de Ultron, no Guerra Civil e nos dois vingadores. O Guerra Infinita e Ultimato. Mas assim, pra quatro filmes ela tem muito pouco tempo, cara. Não dá pra a gente nem se conectar muito com a personagem. É, e... Bom, ainda bem que ela ganhou uma série, né? E na série dela, o que a gente tem também? A gente tem a Mônica Rambô. Ela vai ganhar mais espaço no The Marvels, que seria a Capitã Marvel 2. Que vai chamar The Marvels. Por quê? Porque vai ter a Capitã Marvel, a Mônica Rambô, que vai ser a Fóton. E a Miss Marvel, que é a Kamala Khan, que vai ter uma série também. Além disso, a gente vai ter a série da Mulher Hulk. Ou She-Hulk, como chamam por aí. Então assim, cara. Vamos esperar. Vamos esperar ver o que vai acontecer nessas séries, nesses filmes todos. O Capitã Marvel tem os problemas de ser uma narrativa um tanto quanto genérica. É só esse o problema, na verdade. Porque o povo reclama muito. Porque a Carol Danvers é muito dura, assim. Muito séria e tal. Só que o negócio, né? Se fosse um personagem homem sério, daquele jeito. Não ia ter problema nenhum. Agora, porque é mulher, aí tem problema. Toma bem, né? Mas, bom. Vamos voltar aqui pra Viúva Negra. Resolve alguns problemas do passado da Natasha. Beleza. Inclusive, explica o que é que aconteceu em Budapeste. O que não precisava, mas... Cara, na minha cabeça, nunca precisou. Porque, na verdade, isso aí é aquele recurso de roteiro. Você põe ela com o Gavião Arqueiro numa cena. E fala, nossa, aqui tá complicado. É, mas você não lembra de Budapeste? Pô, bacana. Quer dizer que existe um passado ali pros dois. Porque eles já trabalharam como espiões juntos. Mas você não precisa explicar isso. E o povo começou a querer. O que aconteceu em Budapeste? É, você não precisa. Mas tá, tudo bem. Explicou. Fizeram uma explicação rápida ali. Tá, tudo bem. Eu fiquei com medo de ver. Nossa senhora. Será que vai ter um flashback de 15 minutos em Budapeste? Não. Não teve. O filme se situa bem no momento em que encaixam ele. Como eu falei, entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita. E apresenta duas protagonistas muito boas. Não temos quatro protagonistas, né? Não é um filme família, não é Quarteto Fantástico. Vai até aí. Mas a gente tem duas protagonistas. A Natasha e a Helena. Já vou falar da família, mas antes apontar o problema dos vilões. Cara, o cinema de super-heróis, por muito tempo, padeceu desse problema de vilões bem construídos. Parece que houve dois vilões que salvaram esse universo. Que são o Killmonger, do Pantera Negra, e o Thanos. Eu não vou nem considerar o Loki, porque o Loki ganhou o espaço dele muito mais pelo carisma do Tom Hiddleston. E pela história dele depois. Porque como vilão, ele não era tão assim, nossa, que maravilha. Nem de longe. Só que, cara, depois de Killmonger e Thanos, não tem mais autorização pra fazer vilão ruim. Porque daí você traz o nível pra cima e não tem como você fazer coisas piores. Exato, né? E aí, agora é um spoilerzinho, tá, gente? Divulgou-se tanto aí o treinador, e o treinador era aquele personagem que vai copiar o poder de todos os Vingadores e que não sei o quê. Mas como eu falei, as cenas de luta deles são boas, mas elas são muito curtas. Porque eu queria ver efetivamente ele replicando os poderes dos heróis. E de vez em quando eu ponho ele lá jogando escudo, depois eu ponho ele lá soltando a flechada. Com as garrinhas do Pantera Negro. Exato, e tá, tá. Existe uma revelação, que aí eu não vou falar aqui porque aí seria spoiler demais. Mas é a revelação em relação à identidade do treinador, que é um dos grandes segredos do filme. E isso foi muito legal. Não sei se você... Achei interessante. Achei muito bom quem é o treinador. Achei boa a explicação de quem é e porquê. E aí você tem o real vilão, que é o Dreykov. Muito caricato, velho. É caricato até não poder mais. Meu Deus do céu. É o vilão que fala esquisito e faz careta. Eu me senti assistindo filme dos anos 90, que tudo era Rússia. O problema é os russos e sempre tem um vilão russo que vai acabar com o mundo. É, o problema é que assim, existe a questão do cinema americano, mas o problema maior é que você ainda vai fazer um russo mega caricato, né? Que até pra falar é forçado. Então o que a gente tem, gente? Esse filme, se você for pensar no que é a narrativa subjacente ali, é um filme sobre tráfico de mulheres. Porque aquelas mulheres todas que seriam as viúvas negras, que aparecem em todos os trailers, né? Elas foram mulheres que foram sequestradas quando crianças e treinadas pela KGB. Treinadas lá na tal da Sala Vermelha. E não mostrou direito o treinamento. Eu achei que ia mostrar esse treinamento, tudo lá. E, ué, cadê? É, porque a gente sabe que elas são espiãs, super embaçadas, assim, em combate. Até a Helena, os caras falam, nossa, você é tipo um prodígio, uma assassina mais nova. Só que, meu, tá, e como é que elas desenvolveram essas habilidades? Então, ia ser bacana mostrar. Não que, nossa, pra ter uma narrativa seria fundamental. Mas se é pra fazer um filme, pra dar um fanservice pra gente, depois de tanto tempo esperando o filme da Viúva Negra, ia ser bacana ter isso, né? E a solução pro problema, tá? Agora é um spoiler do começo do filme. Aquela substância lá que tá no frasquinho, que simplesmente cura elas da lavagem cerebral. Uma solução bastante simples, né? Então ele tira a profundidade de um problema que poderia ser muito sério. Então, assim, não precisava ter esse problema no filme se a Marvel queria fazer um filme mais leve. Então podia ter criado um problema mais simples. Se colocou esse problema, então trata do jeito que tem que ser tratado. Sabe? Isso que me incomodou foi, cara, faltou seriedade pra tratar de um tema sério que não precisava estar ali, sabe? Caramba. Agora vamos lá pro assunto que eu falei que ia deixar pra depois. A Rachel Weisz. Eu acho que a interpretação dela é operante no sentido de que funciona ali, podia ser qualquer atriz. Não precisava ser uma atriz do calibre dela. Qualquer um servia. E aí vem a questão que tem hora que parece que esquece dela. Eu ia falar que podia ser qualquer uma, até a Sandra Bullock. Não, mas aí também você me complica, né? Aí também você já tá exagerando. Já tô exagerando, né? Calma, calma. Caramba. Mas, enfim. Me fiquei um pouco desconcertado nesse momento, minha gente. Perdão. Mas, cara, esquecer da mulher e ela é da, tipo, geração anterior de viúvas negras. Nossa, era pra ela ser uma espiã muito do balacubaco. E aí o que aconteceu? Pô, tem hora que esqueceram a mulher no churrasco, velho. Cadê? Sumiu, né? Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Florence Pugh. Cara, aí vem aquele negócio. Não, gente. Florence Pugh não se torna uma grande atriz agora, tá? Ela já é. Essa menina é o seguinte. Ela tem um carisma. E ela tem um talento. Quer que junta as duas coisas? Você pensa, meu Deus do céu. Eu quero ver essa menina atuando até o fim da minha vida. A primeira vez que eu vi Florence Pugh já foi ali logo de cara no quê? Midsommar. Nossa, cara. A primeira vez que eu vi essa menina atuando. E ela tá bem pra caramba naquele filme, cara. Eu acho que eu gostei mais do filme por causa dela do que por causa dos outros elementos. Ela me fez gostar. Tipo, não que eu não gostasse se não fosse ela, mas ela me fez gostar ainda mais. Sim. Depois, já emendamos ali vendo a Florence Pugh no Adoráveis Mulheres. E ela já concorreu ao Oscar ali. Ela deve ter a carreira ali, gente, desde 2014, 2015, mais ou menos. Ela apareceu pro mundo em 2018, quando ela fez The Little Drummer Girl. Que essa série, acho que ela não recebeu tradução em português, mas tem um filme baseado na mesma obra, que é a do John Le Carré, que se chama, em português, A Menina do Tambor. Que acho que é o mesmo título do livro dele. E no mesmo ano, ela fez um filme. Que eu fui assistir esse filme, cara, não dando nada pra ele. Chama Lutando pela Família. É o filme, o filme conta a história de uma lutadora de luta livre, de, qual é a palavra? Wrestler. Ah. Que ela vem de uma família de lutadores e tal. Bom, eu achei que o filme era uma comédia idiota, mas não é. O filme é muito bom, inclusive. E é baseado na história de uma menina de verdade, que luta mesmo. Que é, esqueci o nome, não vou falar não. E esse filme é bacana, porque ela luta, né? Então, ela já mostrou ali uma pré-exposição pra fazer filmes em que ela tivesse que usar o corpo dessa maneira. Porque esse filme não é um filme de ação, é um filme de luta. Mas aí, vamos aproveitar ela e esse talento dela no Viúva Negra também. Então, cara, basicamente, se for pegar o Adoráveis Mulheres também, que tem um elenco feminino gigantesco, ela rouba a cena. E ela rouba a cena num filme que tem a Sorcha Rona, sabe? Não é pouca coisa. Mas não mesmo. E agora, ela rouba a cena da Scarlett Johansson, sabe? Então, cara, é aquele negócio, a menina é um evento cinematográfico por si só. Então, se tem uma coisa que vale a pena no Viúva Negra, é ela, sabe? Se eu for recomendar aqui... Eu acho assim, todo mundo tem que assistir esse filme, quem é fã da Marvel, porque a gente tá aí um ano e meio sem filme da Marvel, então tem que assistir mesmo, né? Vale o entretenimento. Vale o entretenimento. É um filme pra gente se divertir. É um filme gostável, por assim dizer. Você não vai assistir o filme, você vai ficar com ódio dele. É que a gente tem que apontar essas coisas aqui. Afinal de contas, é o nosso trabalho de crítico, né? Mostrar o que é bom e o que é ruim no filme. O que é bom no filme? As melhores coisas são, cenas de ação, Scarlett Johansson e Florence Pugh. Só que a Florence Pugh é demais, velho! Ela é muito melhor. Eu assisto esse filme de novo pra ver essa menina atuando. Eu quase assisti o filme de Somar ontem, antes de assistir Viva Negra, só pra dar uma relembrada ali na Florence Pugh, mas aí não deu tempo. Acho que eu vou assistir Douráveis Mulheres esse final de semana. Acho que eu vou assistir todos. Vou assistir até os filmes dela que são ruins. Vou assistir também, porque o filme pode ser ruim, mas ela é boa. E aí o que acontece, gente? Pra terminar aqui, pra ir fechando o negócio, que esse programa ficou cumprido. Todo mundo sabe que a Natasha Romanoff morreu no Vingadores Ultimato. Então é meio óbvio que a Helena, aparece aí, Helena Belova, aparece pra seguir em frente com o manto de Viúva Negra. Beleza. E aí agora, spoiler, Mega Blaster Ultra puxa... Cena pós-crédito. Sim, tem cena pós-crédito. E aí, finalmente, a gente vê o túmulo da Natasha, né? Porque não prestaram pra mostrar nem isso no Ultimato. Ressuscitaram até o moleque do Homem de Ferro 3 pra aparecer no enterro do Tony Stark. Mas não fizeram uma... Fiquei brabo. Mas era uma desgraça de um túmulo pra coitada da menina que morreu, que se sacrificou. Por que o sacrifício do Tony Stark é maior que o dela? Se não fosse ela, não tinha Jair Infinito. Eu fiquei bravo aqui, não sei se vocês repararam. Mas aí mostrou. E aí tá aí a Helena lá, de repente, parece uma mulher suando a Nareba. Quem que é? Julie Louis Dreyfuss. Nossa, já conhecido, vou ter que ler porque esqueci o nome dela. Condessa Valentina Alegre de Fontaine. Esse filme era pra ser a primeira aparição dela. Só que aí, como o filme não saía nunca, ela apareceu no Falcão e o Soldado Invernal. Recrutando o agente americano para a iniciativa dela agora, que provavelmente vão ser os Thunderbolts, que é uma equipe dos quadrinhos ali, que já existe há muito tempo também. E agora ela aparece recrutando aí a Helena. Essa cena, gente, olha, é a segunda melhor cena do filme. É. E parece que esse filme existiu pra ter essa cena. Porque agora, o que que é revelado, que ela fala assim, ó, o culpado da morte da sua irmã foi esse mano aqui. Quem que é esse mano é o Clint Barton, é o Gavião Arqueiro. Ou seja, teremos a Helena na série do Gavião Arqueiro. Mas, cara, eu acho assim, quem vai protagonizar a série do Gavião Arqueiro não é tanto ele. É a Gavião Arqueira, né, a Kate Bishop, que ele vai treinar e tudo mais. Então, nos preparemos aí pra boas cenas envolvendo a Helena Belova na série do Gavião Arqueiro. Eu fiquei feliz porque já é esse ano, né? É. É mais no fim do ano ali. Mas, agora, é só esperar. É isso, galera. Grande abraço. Um beijo e até o próximo programa.